Você não precisa ser famoso se quiser parar o trânsito. Agora em Cuiabá, todo motorista é obrigado a diminuir a velocidade e parar o veículo assim que você acenar para atravessar. Isso é dever para quem dirige e para quem anda na faixa. Quem respeita a lei merece todos os aplausos. Prefeitura de Cuiabá, preparando a capital para a Copa de 2014.